Acho que uma das frases mais repetidas quando o assunto é Campeonato Brasileiro de Futebol é você precisa ter elenco para disputar nas primeiras posições, sabe? E assim, olhando as primeiras posições do Campeonato Brasileiro, acho que isso fica muito claro. Você vê Flamengo, você vê Palmeiras, você vê Internacional, você vê Atlético Paranaense. E eu acho que essa temporada de 2022, ela é muito importante nessa mudança de perspectiva. Que era um Atlético que a gente ficava aqui discutindo em relação a migalhas, em relação a folha salarial. Ah, será que o Atlético vai pagar esse jogador que está no teto? Ah, não vai dar para fazer esse investimento. Essa temporada não existiu isso. Essa temporada o Atlético investiu para chegar em quartas de final de Libertadores, para repetir a boa campanha na Copa do Brasil, mas também para se manter nas primeiras posições do Campeonato. E eu acho que o retorno vem sendo muito positivo. É um retorno que nos coloca no G4 da competição. Com uma classificação direta, pelo menos até agora, para a próxima Libertadores, para a fase de grupos. Então, se tudo der errado nas Copas, a gente olha e fala, Pô, o Atlético está bem ali no Campeonato Brasileiro, vamos olhar para o Campeonato Brasileiro como nossa grande prioridade, está tudo certo. E esse jogo contra o Galo vai ser muito interessante. Porque é um confronto de dois times que têm uma boa equipe reserva. Sabe? E a gente vai analisar essas duas equipes. O Atlético faz frente ao Atlético Mineiro. O Atlético já vê o seu time reserva, o seu mistão ali, se equiparando a times dessa primeira prateleira técnica. Mas há uma primeira prateleira também, como a gente pode dizer, financeira. Porque o Galo é um dos times que mais gasta, que mais investe nesse meio de temporada. Pedrinho, Pavon, Allan Kardec e alguns deles devem jogar contra o Atlético. Então, eu vou trazer o Campinho aqui para a gente trocar uma ideia. Está tudo escuro, mas agora apareceu. Eu botei aqui a escalação do Galo. Vi mais ou menos ali no Globo Esporte. Everson, que é titular. Aí, Guga, que é reserva do Mariano. Igor Rabelo e Hever, reserva da dupla. Nathan Silva e Júnior Alonso. E Dodô, que é reserva do Arana. Aí você tem Otávio e Allan. O Allan é titular, mas não sei se está suspenso. Enfim, na escalação do Globo Esporte estava ali. Nátio, que vem jogando como reserva mesmo. Vargas, Pedrinho, que chegou do Shakhtar. E Allan Kardec. Então, assim, é um time que seria titular em vários e vários times do futebol brasileiro. Vários, vários. O próprio Atlético, pô. Essa dupla de volantes aí do Atlético Mineiro é um absurdo. Allan e Otávio. Pô, é uma dupla que eu olho e falo. Quero os dois. O Igor Rabelo na zaga. O Guga na lateral direita. É um jogador que seria titular em vários times. Mas vamos ver agora o Atlético. Você tem o gol Bento. Devem ser os dois titulares nos gols, né? O Bento pelo Atlético. O Everson pelo Galo. Aí você tem Orejuela e Pedrinho pelas laterais. Se a gente for fazer uma comparação. Começar a fazer aquele mano a mano. Eu acho que nas laterais você tem um desnível considerável. Vejo o Guga e Dodô bem acima de Orejuela e Pedrinho. Mas preciso fazer um contraponto também. Acho que o Orejuela, quando a proposta de jogo é se defender, ele entrega. Sabe? É um cara ruim com a bola. Mas quando a proposta de jogo é se defender. Eu acho que ele vai bem. E o Pedrinho é um cara habilidoso ali. Eu acho que o Atlético ainda tem uma dúvida muito grande. Se ele é lateral. Se ele não é lateral. Sabe? Mas assim. Cai bastante o nível de comparação. A zaga eu já acho que já é mais pau a pau. Matheus Chilipe e Nico. É uma zaga bem mais jovem que o Igor Rabelo. E principalmente que o Hever. Mas eu acho que você tem ali o Matheus Chilipe. Uma belíssima surpresa. Jogador físico. Jogador que vai grudar nesse duelo contra o centroavante a todo momento. E costuma levar melhor. Então, ah, o centroavante do Galo nesse jogo vai ser o Kardec. Certeza absoluta que quem vai grudar no Kardec não vai ser o Nico. Vai ser o Matheus. E assim, ele vem no retrospecto positivo quando ele fica nesses confrontos diretos ao longo do Campeonato Brasileiro. Zagueiro rápido, zagueiro forte. Zagueiro de posição física. E você tem em Nico algo parecido com o Hever. Não na conjuntura física. Mas nesse cara da saída de bola mais qualificada. Eu não gosto quando você tem, por exemplo, dois rebatedores na zaga. Eu prefiro um cara de mais qualidade. Um cara que vai fazer essa transição mais bem feita. E outro cara desse jogo mais físico, desse jogo de mais embate. Então assim, acho que se a gente for olhar de maneira geral, a gente poderia ter investido mais em laterais. O Nathan Santos, uma pena não ter vindo, acabou acertando com o próprio Santos. Mas acho que já ele varia o nível. Tanto Kelvin quanto Nathan ali no lugar do Eruela. O fato da gente não ter um substituto para o Abner também me incomoda bastante. Mas na zaga eu já acho que a gente tem bons nomes ali. Dupla de volante, como eu falei. Dupla do Galo, muito boa. Otávio e Alain. Otávio, a gente conhece Alain. Esse cara do dinamismo. Esse cara de dar ritmo ao jogo. Sabe? Eu acho que existe um desnível também. Mas eu sinto que a nossa dupla é uma dupla bem interessante. Ah, Thiago, mas o Eric com a bola. Óbvio que o Eric tem problemas. É lógico. Mas o Eric é um cara de uma noção de cobertura muito boa. Muito boa. É um cara de transição defensiva interessante. É um cara que protege a área. Pô, voa ali bem o espaço. Sabe? E você tem no Cittadini o cara da transição forte. O cara que vai tirar o seu time lá de trás. Inclusive o Atlético Mineiro foi um time que já quis levar o Cittadini. Eu gosto muito desse match Eric e Cittadini. Num jogo como esse contra o Galo. Onde provavelmente o Galo vai ter 60, 65% de posse de bola. E o Atlético vai ter que fechar espaços. Ano passado, na Sul-Americana, os dois deram aula. Aula. Nesse quesito de preencher espaço. Deram aula na proteção de área. Era muito difícil atacar o Atlético. Eu nunca vou esquecer daquele 3x0 contra o Flamengo. E o Eric e o Cittadini, eles foram importantíssimos. O Cittadini, obviamente, tem algum cacoete a mais de chegar na frente. De filtrar. Algo que eu acho que fez falta contra o Estudiantes. Algo que eu gostaria de ter visto mais vezes contra o Estudiantes. Um volante entrando na área. Um volante como elemento surpresa. E pode ser um ponto de desequilíbrio nesse jogo contra o Galo, sim. Aí você tem o quarteto ofensivo do Galo. Nátio. Que é um dos gigantes do futebol sul-americano. Nátio Fernandes, desde a sua passagem pelo River Plate. Jogou muita bola, campeão de Libertadores, campeão de Campeonato Brasileiro. Mas é um cara que já vem numa queda técnica e física. Você tem o Vargas, que não propriamente dito, é um ponta esquerda. É um cara que vai, em muitos momentos, jogar como um segundo atacante. Entrando bastante na área. Mas um jogador de seleção chilena e tudo mais. Pedrinho. Um cara que desequilibra muito o nível de finalização. Sabe? E o Kardec na frente, que eu acho que é um dos bons atacantes que a gente tem no futebol brasileiro. Já o Atlético tem o quarteto de Vitor Bueno. Que eu acho que faz uma temporada bem surpreendente. O Vitor é um cara que, quando se precisa dele, eu acho que ele tá ali. Eu acho que as maiores atuações negativas do Vitor Bueno. Foram quando ele entrou e o time titular já tinha uma vantagem ali. Porque você já tinha um ritmo diferente do jogo. Mas quando ele começa as partidas, ele vem entregando bem. Jogador de entrada na área, trabalha bem na entrelinha. Inteligente nas movimentações, recompõe bem. É o jogador mais intenso do mundo? Não é. Não é o jogador mais intenso do mundo. Mas é um nome ali que eu acho que compõe bem o setor. E diferente do Nath, eu não tá nessa queda física. Que eu tecnicamente não se compara, mas não tá nessa queda física. Aí o Atlético, ele tem o Romo. Que tem um posicionamento até bem parecido com o Vargas. De ser esse cara que joga pelo lado na hora sem a bola. Mas na hora com a bola é o cara que vai entrar na área. É o cara que vai fazer a diagonal. É um cara de uma recomposição bem interessante. Eu acho que essa temporada, ela foi muito importante pro Romo fazer a sua primeira temporada. Com o time principal, mas também pra ele se entender. Pra ele ver que tudo aquilo que ele vinha fazendo na base, em vários momentos jogando pelo lado. Tinha tudo pra dar certo no principal. Em vários momentos a resposta foi muito positiva. Com o Romo em campo. Você tem o Vitinho. Que é um cara que tá voltando e buscando uma forma física melhor. Mas por exemplo, na comparação, Pedrinho. Eu acho que a gente leva uma vantagem. Acho o Vitinho mais jogador. Os dois tem uma finalização muito forte. Mas vejo o Vitinho mais habilidoso. Com mais capacidade de tirar um coelho da cartola do que o próprio Pedrinho. Que é muito bom também. E a gente tem o talento do Vitor Roque na frente. A gente sabe que o Vitor Roque, ele já desequilibrou de várias maneiras essa temporada. Inclusive contra o Atlético Mineiro. Fazendo gol de vitória no Campeonato Mineiro. Vem de um jogo que ele entra melhor contra o Estudiantes. Existe toda aquela questão de um excesso de bolas longas pro Vitor Roque. Que não ajuda o jogador. Mas é um cara ali que disputa bastante, sabe? Então assim, qual é a conclusão que a gente chega olhando? O time do Galo ainda tem um banco melhor. O time do Galo, a gente olhando assim, tem peças que poderiam ser titulares no próprio Atlético. Sabe? Mas a gente é que para. E se a gente estiver mentalmente concentrado, com a qualidade que se tem, individual. E com as conexões coletivas que a gente já viu esses jogadores reservas entregarem. Eu sinto que a gente pode fazer um jogo de uma competição bem legal contra o Atlético Mineiro. Muita confiança no trio de Vitor e do Romulo. Acho esse quarteto ofensivo bem interessante. Vitor Roque vive um momento bom. Roque pode desequilibrar qualquer jogo. Vitinho pode desequilibrar qualquer jogo. Gosto muito do Romulo também. Então assim, estamos ali na briga entre os melhores do Brasil. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis.